Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português? Bom, hoje vamos relembrar os substantivos, tá? Então, vamos lá. Substantivo é uma palavra responsável por nomear coisas reais e irreais, tá? Então, os substantivos são aquelas palavrinhas que dão nome a tudo, vocês lembram? Bom, então aí eu coloquei alguns exemplos de que são substantivos. Então, cama, pessoas, faca, fadas, lugares, menino, todas essas palavras são substantivos, porque são nomes de coisas, seres, objetos e etc, tá? Bom, a gente vai aprender sobre os substantivos simples e os compostos, tá? O substantivo simples é composto por uma simples palavra, então uma palavra só. Então, nós temos aí caneta, livro, dicionário, gato, tá? Composto por uma palavra. Já o substantivo composto, ele é formado por duas palavras, mas expressam a ideia de um mesmo objeto ou de uma mesma coisa. Então, que nem, ó, beija-flor é o nome de um animal, tá? Guarda-chuva é o nome de um objeto, autorretrato, interregional, infraestrutura. Então, são duas palavras que formam uma única palavra. Deu pra entender? Bom, nós vamos ver também o plural dos substantivos compostos, tá? Então, aí nós temos algumas regrinhas, tá? Que vocês vão precisar sabê-las para responder os exercícios da apostila. Então, vamos lá. Plural do substantivo composto. Quando nós temos uma preposição entre a frase, então ali está escrito assim, ó. Sempre que termos, que os termos componentes de um substantivo, os compostos, forem ligados por uma preposição, só o primeiro tornará a forma de plural. Então, toda vez que nós tivermos uma preposição entre as duas palavras, como o exemplo lá aí, pão de ló, somente a primeira se transformará, né? Se flexionará, que nós falamos no português, para o plural. Então, se transformará aí, pães de ló, tá bom? E aí nós temos alguns exemplos abaixo, né? Tipo, chapéu de sol. Como existe a preposição de no meio, vai ficar chapéus de sol, tá bom? Próxima regrinha. A próxima regrinha são os substantivos ligados por hífen. Então, aí nós temos o exemplo aí da couve-flor, tá? Que vai se transformar em couves-flores, tá? Então, quando os elementos do composto é constituído de dois substantivos, ou de um substantivo e um adjetivo, ambos vão para o plural, tá? Então, couve-flor são dois substantivos, tá? Então, a gente tem a palavra couve e nós temos a palavra flor. Como são dois substantivos, ambas serão flexionadas para o plural, tá? No exemplo abaixo, temos batata-doce. Batata é um substantivo, né? E o doce é um adjetivo que determina uma qualidade, né? Algo doce, algo gostoso. Os dois também serão flexionados para o plural. Então, batatas-doces. E aí, nós temos mais exemplos, né? Como amor perfeito. Então, vai ser amores perfeitos. Tudo bem? Então, essa é mais uma regrinha. Nós temos alguns casos especiais também. No caso do substantivo, mais substantivo. Então, tá escrito assim aí. Como vimos anteriormente, ambos irão para o plural. Porém, quando o último elemento estiver indicando forma, finalidade ou semelhança do primeiro, somente este irá para o plural. Então, quando eu falo banana-maçã, eu tô falando que o tipo da banana é maçã, certo? Então, a gente vai só flexionar as bananas para o plural. E a maçã continua no singular, certo? Porque eu estou falando da forma que é esta banana, né? Quando eu falo pombo-correio, a mesma coisa. Pombos é flexionado para o plural. E o correio permanece no singular. Salário-desemprego, salários-desemprego. Também, a primeira parte se transforma, se flexiona para o plural. E a segunda parte continua no singular. Toda vez que a segunda parte indicar forma, a finalidade ou a semelhança do primeiro. Então, se a segunda parte indicar alguma coisa em relação ao primeiro, nestes casos, que é um pouquinho mais complicadinho, elas não serão flexionadas para o plural, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Beijo no coração e até a próxima!